Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As mulheres que sofrem violência devem denunciar. Para isso, o Ligue 180 está à disposição 24 horas, todos os dias da semana, inclusive nos finais de semana e feriados. Muitas dessas mulheres também precisam de acolhimento e atendimento psicológico. E por isso são encaminhadas à Casa da Mulher Brasileira, que já existe em três unidades da federação. As primeiras lembranças que Laura tem do assédio que sofreu na infância são de quando ela tinha 4 anos. Uma tia que cuidava dela e dos irmãos enquanto os pais trabalhavam costumava tocá-la. A violência só parou quando ela completou 12 anos. Uma tia ficava com a gente e essa tia abusava de mim. Eu guardei isso porque eu sofri ameaças, então isso começou... Eu tenho lembrança de 4 anos, mas eu não sei quando que começou. Já a adulta foi trabalhar em uma loja e mais uma vez foi vítima de assédio. O patrão, ele me cercava, ele corria atrás de mim, ele falava coisas horríveis que ele queria fazer comigo. Então eu nunca tinha como fugir, sabe? Infelizmente, a história da Laura é mais comum do que se imagina. A cada dia, 13 mulheres são assassinadas no Brasil. E 3 a cada 5 disseram ter sofrido violência em um relacionamento. Quem sofre ou presencia uma situação de violência contra a mulher pode denunciar pelo Ligue 180. O serviço do governo é gratuito e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. As ligações são anônimas e podem ser feitas de qualquer lugar do Brasil e de mais 16 países, como Argentina, Espanha e Estados Unidos. É um serviço que a pessoa, se quiser, ela pode também ficar em anonimato, fazer a denúncia. A mulher tem todo um atendimento com o psicólogo também, para que ela possa, dali nessa ligação, ela realmente se abrir e fazer a sua denúncia. Se não quiser fazer no primeiro momento, ela pode também contar a sua história e na hora que ela se sentir à vontade, ela pode fazer a denúncia. Muitas dessas mulheres são encaminhadas para a Casa da Mulher Brasileira. Ação do governo federal que reúne em um mesmo lugar delegacia, atendimento social, psicológico, acolhimento, entre outros serviços para mulheres vítimas de violência. Hoje, são três no Brasil. Brasília, no Distrito Federal, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e Curitiba, no Paraná. Outras duas devem ser abertas logo. Uma no Ceará, outra em Roraima. Essa psicóloga dá um conselho para as mulheres que sofreram violência. Denunciar. A pessoa que faz a violência, ela induz, ela controla, ela manipula para que a pessoa não fale. E aí, o natural é que a pessoa se cale. Mas existem mecanismos internos, existem pessoas, informação principalmente, que a informação faz com que as pessoas tenham conhecimento do que acontece, que não deveria acontecer, é um crime, e isso faz com que ela se encoraje, procure ajuda. E agora, uma dica para quem está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho. Com o aplicativo do Cinefácil, é possível acompanhar em tempo real as vagas em todo o país. O aplicativo pode ser baixado no smartphone ou tablet. Além de identificar as vagas, os interessados podem se candidatar aos postos disponíveis e até agendar entrevistas de emprego. O Cinefácil é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS. Em 2017, a Seguridade Social fechou com déficit de mais de R$ 290 bilhões, o que representa 4,4% do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país. O resultado é 13,8% maior do que o verificado no ano anterior. A Seguridade Social reúne gastos com saúde, previdência e assistência social. No ano passado, o governo federal gastou mais com Seguridade Social do que arrecadou. A Seguridade engloba despesas nas áreas de saúde, previdência e assistência social. O pagamento de benefícios como Bolsa Família e abono e os gastos com a Previdência foram as principais despesas que causaram o déficit da Seguridade Social. Da onde veio o aumento, que o aumento basicamente foi das despesas do regime geral. Então, esse aumento do déficit de 2012, que é o melhor ponto para agora, foi basicamente despesa, dois pontos percentuais, com a receita também diminuindo o percentual de participação. E basicamente previdência, esse é o ponto. E aí, o que ocorre nessa situação? Do total da Seguridade, você cada vez tem menos participação da saúde no total da despesa. Então, se percebe que cada vez mais a previdência está subindo. Os dados também revelam que nos últimos cinco anos, as despesas do governo com a Seguridade passaram de pouco mais de R$ 660 bilhões para um número superior aos R$ 950 bilhões, o que representa um aumento no déficit de 225%. Envolver a comunidade em projetos de recuperação e preservação de rios que passam pelas cidades, os chamados rios urbanos. O assunto foi discutido aqui em Brasília em um seminário nacional e será tema do Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado em Brasília esse mês. Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. Lixo, esgoto e desmatamento. Esses são apenas alguns dos problemas que ameaçam os rios que passam pelas cidades, os rios urbanos. Eles têm importância nos diversos usos múltiplos da água. A água é utilizada para beber, para atividades recreativas, para atividades produtivas, irrigação, diversos outros usos. Então, a importância dos rios urbanos reflete diretamente na qualidade de vida da sociedade. O Riacho Fundo, no Distrito Federal, é exemplo de rio urbano que precisa de ajuda. Ele deságua no lago Paranoá, que abastece parte da população de Brasília, mas está poluído, o que pode comprometer a saúde das pessoas. Pensando em uma solução para salvar o Riacho Fundo, o governo local e a sociedade se uniram em criar o projeto Como Pode Um Peixe Vivo. Qual é o nosso objetivo? Mobilizar parceiros, sejam eles do governo, do Distrito Federal, como da sociedade, para que a gente tenha uma bacia, bacia do Riacho Fundo, revitalizada a longo prazo. Com isso, como consequência, a gente vai ter o lago Paranoá com uma qualidade da água melhor e uma quantidade também satisfatória. O problema não está só no Distrito Federal. Rios urbanos de todo o país estão ameaçados. E para discutir a recuperação e a preservação deles em pequenas e grandes cidades, o governo federal realizou em Brasília o Seminário Nacional Revitalização de Bacias Hidrográficas com foco em rios urbanos. A gente tem se preocupado muito e com razão com os rios, as nascentes, mas a gente se esquece às vezes que as cidades, a maioria das nossas cidades, passam rios que hoje estão cobertos, que hoje são esgotos a céu aberto, às vezes rios entubados. Então é preciso que a gente olhe, como é uma tendência também, até de urbanismo mais moderno, que a gente olhe para esses rios urbanos. Então esse é o começo de uma discussão sobre financiamento para a revitalização desses rios urbanos. E a participação da comunidade é fundamental na recuperação dos rios urbanos. O assunto será um dos temas abordados no Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado em Brasília entre os dias 18 e 23 de outubro.